Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista e escritor. Eu estou comentando nessa série o livro 100 Anos da Revolução Russa, publicado pela editora Anitta Garibaldi, em parceria com a Fundação Maurício Grabois, que é uma coletânea de artigos sobre a Revolução Russa, que completa agora, em novembro, 102 anos. Nos comentários anteriores, eu analisei um pouco o prefácio da presidenta do Partido Comunista do Brasil, a Luciana Santos, e também o artigo que eu considero seminal do Renato Rabelo, que é o presidente da Fundação Maurício Grabois, foi presidente do PCdoB, e é um dos ideólogos e construtores do Partido Comunista do Brasil, sobretudo neste período pós-queda da União Soviética. Hoje eu quero falar do artigo do Adalberto Monteiro, que é o secretário de comunicação do Comitê Central do PCdoB. O livro tem artigos de estudiosos, de pesquisadores de fora do PCdoB, mas tem também muitos pesquisadores, estudiosos, acadêmicos do PCdoB, é o caso do Adalberto Monteiro, que é jornalista, é poeta, e ele faz aqui uma abordagem, sobretudo do ponto de vista da influência da Revolução Russa em outros continentes, em outras regiões, como a América Latina, a Ásia, e também em partes importantes da Europa, como aconteceu sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, ali no leste da Europa, e também teve muita influência nos acontecimentos na Ásia, na Coreia, no Vietnã. Então ele abre aqui o artigo dele dizendo que a Revolução abriu a era de estados e sociedades socialistas, obviamente não se desconhecendo a efêmera e heroica experiência da Comuna de Paris de 1871, assim como para muitos a Revolução Francesa simboliza a época das revoluções burguesas, a ascensão do capitalismo. Outubro, que foi a Revolução na Rússia, sempre lembrando que Outubro foi pelo calendário antigo, pelo calendário que foi adotado depois da Revolução, é em novembro, mas a Revolução é conhecida como a Revolução de Outubro, e ele diz aqui que Outubro confirma o cerne do marxismo e descortina o primeiro ciclo histórico da passagem do capitalismo ao socialismo. Ele prossegue dizendo que a Revolução de Outubro condicionou a dinâmica do século XX e moldou a geopolítica mundial. Em 1922 é constituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Inicialmente foi formada com quatro repúblicas e quinze após a Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, na esteira de participação vitoriosa da União Soviética desta guerra, países do leste europeu e parte da Alemanha passaram a ter regimes de democracia popular como parte do processo de transição do capitalismo ao socialismo. Ele prossegue dizendo que em 1949 formou-se o Conselho de Cooperação de Ajuda Mútua, o Comecon, que em 1972 abrangia todos os países que se proclamavam socialistas, com algumas exceções, obviamente, que não faziam parte do bloco soviético, era o caso da China, da Albânia, da República Popular da Coreia e da Iugoslávia. Em 1955 constitui-se o Pacto de Varsóvia, acordo de defesa mútua do campo socialista em contraposição à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que era o braço armado do regime norte-americano, que surgiu em 1949. Processos revolucionários entrelaçados com guerras de libertação nacional e também por guerras anticolonialistas, que abarcam um período de 30 anos, de 1945 a 1975, levaram os comunistas ao poder em vários países, como a China, em 1949, a Coreia do Norte, em 1945, o Vietnã, processo revolucionário que se estende de 1954 a 1974, e o Laos, em 1975. Esse ciclo também constituiu um elenco de países sob a influência do campo socialista. O Adalberto Monteiro diz aqui, prossegue escrevendo que em 1959 ocorreu a Revolução Cubana, que em 1965 se proclamou socialista. Durante os anos de 1970 e 1970, a luta anticolonialista, respaldada pela União Soviética e pela China, libertou vários países do julgo colonial na África e na Ásia. À época, os governos derivados desse processo, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, são tidos como estados de orientação socialista. Nos anos 1970, a América Central se levanta contra ditaduras e entreguistas, mas a Revolução Democrática e Patriótica só triunfa em 1979, na Nicarágua. Na América do Sul, entre meio a ditaduras militares que infestavam a região, houve a singular experiência do governo de Salvador Allende, em 1970, que foi até 1973, o governo da Unidade Popular, Frente Política e Social, liderada pelos socialistas e comunistas, que conquistou, pela via eleitoral, o governo do Chile. A experiência foi ceifada por um truculento golpe militar, o golpe que levou o general Augusto Pinesci ao poder. Os partidos comunistas estiveram na frente ou tiveram algum tipo de protagonismo na maioria dessas jornadas revolucionárias. Se revelaram eficazes, indispensáveis vanguardas da jornada emancipadora. E prossegue ainda o Adalberto, dizendo que, como resultante, já nos anos 1960, um terço da população do planeta integrava países do campo socialista. Depois da Segunda Guerra, até 1990, objetivamente, o mundo foi regido pelo confronto entre os campos socialista e capitalista. Nesse espaço de tempo, a Terra teve dois mundos, diz ele, antagônicos e, em razoável medida, comprometimentados. Em parte considerável deste período, foram pequenos, entre eles, tanto o intercâmbio comercial, quanto, menor ainda, a circulação de pessoas. Isso derivou de uma política de cerco, isolamento e aniquilamento, adotada pelas potências imperialistas contra a Rússia soviética desde o seu nascimento. Basta dizer que, só em 1933, os Estados Unidos viriam a reconhecê-la oficialmente na esfera diplomática. Tal política hostil se tornou ainda mais agressiva a partir de 1945, com a denominada Guerra Fria, inequivocamente desencadeada com o lançamento de bombas atômicas sobre Nagasaki e Hiroshima, crime de lesa-humanidade cometido pelo imperialismo estadunidense. E pode-se dizer que é um marco da Guerra Fria, esses acontecimentos, o campo dos Estados Unidos tentando conter a influência do campo socialista da União Soviética, vitoriosa na Segunda Guerra Mundial. Prossegue o Adalberto Monteiro, dizendo que no triênio 1989, em 1991, esse confronto tem desfecho com a derrota do campo socialista. Ocorre a derrocada dos governos do leste europeu e o fim da União Soviética. As potências imperialistas usam, a toda carga, seu complexo midiático, ideológico e cultural para disseminar a falência e a inviabilidade do socialismo e a caducidade do marxismo. Chega-se a vacinar o fim da história. Um tufão anticomunista e obscurantista varre o mundo, escreve Adalberto Monteiro. Em decorrência disso, a desorientação e a deserção ganham terreno no campo revolucionário. Muitos chegam mesmo a negar que tem existido o socialismo na União Soviética. O imperialismo, de posse da vitória, parte para o ataque. Se a revolução influenciou positivamente a marcha da humanidade, o seu fim, em 1991, tem impacto oposto. À época, George Bush, o pai, proclama ao mundo que, com o fim do comunismo, o planeta conhecia um período de paz e prosperidade. Sem a União Soviética e o elenco de países por ela liderados para confrontá-lo, o imperialismo recrudeceu sua ofensiva contra os povos e a exploração capitalista se exacerbou sobre os trabalhadores. A implementação em larga escala do neoliberalismo e a guerra do Golfo de 1990-1991, deflagrada nos estertores da União Soviética, sinalizaram o que estaria por vir. Nesse contexto, o campo socialista sob inspiração marxista foi chamado a empreender a resistência e impunha-se um fecundo e amplo trabalho crítico e autocrítico para sistematizar as razões da derrota e as lições desse primeiro ciclo socialista. A partir daí, o Adalberto Monteiro faz também uma passagem pelo processo de crítica e autocrítica do PCdoB, de certa forma, revisitando também aqueles conceitos, aquelas ideias, sobretudo do Renato Rabelo e também da Luciana Santos, que eu comentei aqui nos vídeos passados. Ele também comenta as conquistas e o legado da União Soviética. Diz aqui que, sendo fundamental a Revolução de Outubro, confirma as análises de Marx e Engels, nega também um prognóstico elaborado por eles. A Revolução dos Oprimidos de fato eclodiu, mas ao contrário do que especulara, Marx não se realizou nos países capitalistas. o espectro do comunismo que ronda a Europa de que fala o Manifesto Comunista ricocheteou nos países capitalistas desenvolvidos do Velho Mundo e foi estourar na Rússia, país destacadamente rural, agrícola, com ilhas de indústrias em algumas grandes cidades. E também o prognóstico inicial de Lênin não se deu. Outubro não se espalhou pela Europa um pouco a análise que o Renato Rabelo fez no seu artigo que eu já comentei aqui. Ele diz que a União Soviética enfrentou o desconhecido, a barreira de chumbo do ineditismo, o processo de aprendizagem que toda revolução é obrigada a frequentar num grau de dificuldade maior do que o imposto às revoluções burguesas, como apontou Lênin. Estas, quando conquistaram o poder político, tinham a favor de si a experiência das relações sociais e produção burguesas que já haviam surgido no âmbito do feudalismo. Outubro, como toda revolução socialista, tem de criar um novo Estado, um novo sistema político, teve também de fazer surgir novas relações de produção inexistentes sobre o capitalismo ou sob o capitalismo. Marx e Engels, adversários de anteprojetos utópicos de como seria a futura sociedade socialista, como assinalou João Amazonas, não se ocuparam em dar amplas indicações de como seria a transição do capitalismo ao socialismo. O tema comparece de modo parcimonioso no manifesto comunista, na crítica ao programa de Gota e nas reflexões referentes à Comuna de Paris. Portanto, a liderança soviética teve de dar concretude a nova, uma nova sociedade de cuja arquitetura havia apenas alguns traços. ele prossegue analisando mais ou menos na linha do que falou o Renato Rabelo e chega à questão dos erros e insuficiências que ele diz aqui que o fim da União Soviética, fato recente sobre o ângulo do tempo histórico, continua a demandar uma análise totalizante. O campo político marxista e revolucionário segue a empreender investigações e reflexões que elucidem o feixe de erros, causas e circunstâncias que ocorreram que concorreram à derrota. O objetivo desse esforço teórico e político é sintetizar o aprendizado da experiência concreta para reafirmar e rejuvenescer o socialismo. Ele prossegue também na linha do que o Renato já falou, escreveu e pega inclusive aqui a questão do João Amazonas que ele disse que a direção política soviética deixou cair no esquecimento como observou João Amazonas a preciosa elaboração teórica de Lênin acerca da complexa tarefa da transição do capitalismo ao socialismo sobretudo num país como a Rússia. Na União Soviética diz Amazonas escreve aqui o Adalberto Monteiro a marcha a marcha do desenvolvimento da sociedade em todos os campos parecia depender principalmente da vontade dos homens dos dirigentes sem considerar que esse desenvolvimento tem raízes objetivas envolve estágios determinados ele prossegue aqui analisando um pouco com o Partido Comunista da União Soviética tratou essa questão e vai traçando aqui também um pouco o diagnóstico que o PCdoB fez sobre as causas que levaram a derrota dessa experiência socialista ele chega a questão da degeneração do Partido Comunista da União Soviética força dirigente e da gloriosa saga soviética por seus feitos e realizações que gozava de imenso prestígio na União Soviética e no mundo seus quadros por sua dedicação e competência eram admirados mesmo no mundo capitalista todavia saiu ferido de morte desse processo de fusão Partido-Estado uma vez que Estado e Partido são categorias distintas com funções definidas um pouco também o que o Renato Rabelo já analisou no seu artigo que eu comentei aqui ele comenta o Adalberto Monteiro que em 1956 no seu vigênimo congresso liderado por Khrushchev a guisa de um acerto de contas com o período Stalin cujo papel aliás foi analisado com fecunda crítica pelo oitavo congresso do PCdoB excomunga o passado enxovalha a trajetória soviética e é incapaz de adotar medidas que impulsionem o socialismo a nova etapa tal atitude provocou uma fratura política ideológica e moral no seio da sociedade soviética e do movimento comunista e foi estéreo quanto as lições e as perspectivas como bem destacou João Cartinho de Moraes um intelectual também do PCdoB que tem um artigo nesse livro eu vou falar dele mais à frente o Adalberto Monteiro prossegue analisando essa questão e chega a problemática da revolução socialista que diz ele que não prosperou na Europa mas se expandiu na Ásia e também nas Américas através de Cuba conforme já exposto embora descendentes do mesmo tronco o marxismo-leninismo e da mesma fonte inspiradora e apoiadora a União Soviética há singularidades nos processos revolucionários dos países que persistiram na construção do socialismo depois do fim do campo socialista liberado liderado pela União Soviética todavia diz Adalberto Monteiro se destaca a seguinte convergência triunfaram e se legitimaram perante seus povos tendo a causa nacional a luta pela soberania de seus países como questão central vinculando-a com a construção do socialismo por exemplo China Vietnã Cuba tiveram capacidade de saber apesar das dificuldades objetivas e dos erros cometidos dos zigzags e vicissitudes de cada um dos processos ao modo de cada um resistir persistir e renovar-se ele prossegue um pouco também nessa análise análise sobretudo na China com o processo do Deng Xiaoping também um assunto já que o Renato Rabelo comentou e ele chega à questão dos ensinamentos significativos que ele diz aqui o ciclo inaugural do socialismo representado pela União Soviética e pelo campo de países por ela liderados representa a infância da existência histórica do socialismo da experiência do século XX e da nova luta pelo socialismo que emerge no século XXI se destacam as seguintes lições ao projeto revolucionário aí ele vai falando um pouco disso ele diz não há modelo único nem de socialismo nem de revolução a concepção de um modelo único de socialismo revelou-se errada e anticientífica a construção do socialismo rege-se pela singularidade de cada país sua dinâmica de edificação deriva da realidade política econômica social cultural histórica de cada nação corresponde ao seu nível de acumulação de forças e ao seu tipo de inserção na economia e geopolítica mundial a construção da nova sociedade requer o poder nas mãos de um bloco de forças políticas comprometidas com o projeto socialista e em progressividade com a socialização dos meios de produção outro ponto que ele aborda aqui que é que ele diz não há passagem direta do capitalismo ao socialismo sua edificação passa por um período de transição com etapas e fases realizadas com maior ou menor velocidade segundo a realidade de cada país e a correlação de forças no plano mundial é um período histórico objetivamente determinado com suas leis e etapas no qual em decorrência da luta de classes se trava a luta entre a velha e a nova sociedade e de antemão não se pode dizer quem vence quem outro ponto que ele destaca é a democracia socialista uma das bases sobre a qual deve-se erguer o Estado e o sistema político capazes de mediar e defender a construção da nova sociedade a legalidade socialista garantida por um Estado de direito regido por um ordenamento jurídico é uma necessidade imperativa à vida política e social do país é imprescindível a participação crítica e criadora das massas essa visão se torna ainda mais importante ao ser revelada pela prática histórica a concepção teórica do definhamento no Estado como um processo complexo e prolongado devido tanto ao cerco imperialista quanto aos adversários internos da edificação socialista outra questão que ele diz que é o desenvolvimento das forças produtivas e a passagem de etapas e fases na construção econômica aquela ideia do Lene que o Renato Rabello também abordou ele trata aqui também o Adalberto Monteiro sobre a expansão neocolonial do imperialismo que reforça a questão nacional como questão chave tanto a conquista do poder quanto a edificação do socialismo um pouco o assunto que ele mesmo abordou neste artigo e outro ponto aqui que ele diz que tarefa estratégica da atualidade é desenvolver e enriquecer a teoria revolucionária uma vez que o dogmatismo travou sua evolução ele diz que o PCdoB procura contribuir com esse trabalho de importância estratégica empreendendo um intercâmbio com o pensamento marxista e progressista outro ponto que ele aborda finalizando que os partidos comunistas são decisivos ao êxito da transição estando entretanto sujeitos a processos de descaracterização e degeneração a construção de partidos comunistas com hegemonia política nacional vínculos com os trabalhadores liderança política entre o povo é um desafio a ser vencido no século 21 é isso eu volto comentando outro assunto outro artigo aqui deste livro antes eu quero antes de finalizar reforçar o pedido para vocês se inscreverem dar o like comentar compartilhar enfim divulgar este canal notícias do PCdoB um abraço e até a próxima e até a próxima